Tem novidade desse caso, viu? A justiça determinou que seja realizada perícia na arma supostamente encontrada dentro do carro do empresário. O repórter William Stavares tem os desdobramentos dessa notícia ao vivo, mas eu quero começar, William, perguntando a você, você tem informação do estado de saúde aí do empresário Marcelo Barbosa, lá de Arapiraca? Tem sim, Douglas, de acordo com o relatório, ele ainda se encontra em estado grave internado na unidade de emergência do Agreste, o Marcelo, que foi atingido com um tiro de fuzil nas costas. Nós acompanhamos há pouco tempo a reportagem que foi feita pela nossa colega Beatriz, contando todo o início desse caso. O Marcelo continua em estado grave e a novidade é que a justiça determinou que seja feita uma perícia na suposta arma que foi encontrada no carro do Marcelo. Esse fato foi registrado no Agreste. Outra informação que também foi confirmada pela justiça, decisão do juiz Romulo Vasconcelos de Albuquerque, que determinou que seja feita essa perícia. Além desse fato novo, tem também a decisão da defensoria sobre a situação do Marcelo, que vai responder justamente de acordo com o que foi informado aqui. A informação consta que, na decisão, o magistrado concedeu a Marcelo Barbosa a liberdade provisória. Agora ele vai ter que cumprir várias medidas cautelares que foram determinadas pela justiça. Ou seja, no momento, tem essa questão da perícia, que a justiça quer que seja feita uma perícia nessa arma que foi apontada pela polícia. Segundo a versão da polícia, o Marcelo foi encontrado com um revólver calibre .38 dentro do seu veículo. A justiça quer saber se tem pressões digitais nessa arma. E a outra informação nova é justamente sobre a liberdade provisória. Assim que o Marcelo se recuperar, ele vai responder a esse fato em liberdade. Douglas? Ok, William, muito obrigado. É uma história muito complicada. Qualquer coisa que a gente falar nesse momento, já que está tudo muito novo, tudo sendo apurado, a gente só deseja que o Marcelo possa se recuperar, voltar aos braços da sua família para contar o que de fato aconteceu. Que a família disse que ele nunca teve arma, não tem problema nenhum com a polícia para ter arma. E tem essa versão da polícia de que ele, após essa abordagem, teria apontado a arma. Esse revólver calibre .38 raspado estaria de posse dele. Então, é esperar os desdobramentos desse caso, para que a gente possa falar mais. E claro que a gente vai continuar acompanhando essa história. Vocês irem agora há pouco, sangue, porque foi um tiro do fuzil nas costas, um pouquinho acima aqui do ombro, pertinho da clavícula. Aí teve também a imagem do carro. Olha só, o tiro, o pé furou aqui e atingiu o Marcelo Barbosa, esse aí que é empresário do ramo de seguros lá em Arapiraca. Isso aconteceu, gente, para você que está chegando aqui agora, após uma abordagem policial lá em Arapiraca, ok? Isso na madrugada de segunda-feira. Na madrugada de segunda-feira. Isso aconteceu lá em Arapiraca. E agora a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso. E repito, torcendo demais pela plena recuperação do Marcelo, para que ele volte para os braços aí da sua família, né? e que possa contar a sua versão o que de fato aconteceu nesse dia durante essa abordagem.